E eu falava para os caras, cara, me manda embora, cara. Eu faltava, eu saía cedo, eu chegava tarde. Os caras, não, a gente gosta de você, cara. Porque eu nunca ia trabalhar. Mas quando eu estava de férias, eu ia todo dia. Aí sempre que faltava, aí bota o uniforme aí, vai ajudar a gente lá. Eu falava, vamos embora, não estou fazendo nada mesmo. Aí os caras falavam, esse cara é engraçado. Ele está trabalhando, ele não vem aqui. Está de pé, ele todo dia está aqui. Tinha um amigo lá com o Sinivaldo, que ele levava o cavaquinho. Tinha o Valt, Valt da Formiga. Escurinho, malandro, lá da Formiga, lá do Morro da Formiga. Meu amigo até hoje. Tocava na bandeja, Sinvaldo Cavaco, eu cantando, batocando na pia. E um na vigia, para ver se vinha algum diretor. Quando eu vinha, ele desarmava tudo. Um dia que o diretor ficou parado na porta, ele distraído, empolgado. Quando o cara parou, ele falou, Então, Kato, se estáも de novo, ele ficou gostoso, tem que olhar aí.